Você sabia que existe uma ação brasileira que nos últimos seis meses já valorizou 300% do Ibovespa? Dá uma olhada aqui na tela. Entre novembro de 2023 e abril de 2024, essa ação subiu mais de 30%. Enquanto isso, o Ibovespa entregou uma alta mais modesta de 9,8%. E mesmo subindo mais de 30% no último semestre, a ação está barata, na visão dos analistas da Empiricus Research. Inclusive, o papel foi definido como uma oportunidade de uma vida pelo CEO da Empiricus Research, Felipe Miranda. E foi incluído na principal carteira da casa a palavra do estrategista. Eu sou Paula Comaceto, jornalista do grupo Empiricus, e hoje eu vou revelar o nome dessa ação de graça para você. Mas já adianta uma coisa. Você também pode receber uma lista completa e gratuita com o nome de outras nove boas ações para compor a sua carteira de investimentos. Os analistas da Empiricus Research acreditam tanto no potencial dessa ação, que além de estar nas recomendações do Palavra do Estrategista, também está entre as dez melhores ações da Bolsa para você investir neste mês da analista Larissa Quaresma. Você pode ter acesso a essa lista de dez ações de forma totalmente gratuita. Sim, de graça, sem letras miúdas. É só clicar no link da descrição aqui embaixo. O balanço do quarto trimestre de 2023 foi um dos motivos para essa ação se tornar a queridinha dos analistas aqui da casa. Só no último trimestre de 2023, essa empresa lucrou mais de R$ 97 milhões. E se considerarmos todo o último ano, o lucro total foi de R$ 324 milhões. Segundo Felipe Miranda, a empresa passa por um momento extraordinário e negocia a preços muito atraentes. Ou seja, ela está barata e é hora de comprar. E realmente os números são surpreendentes. Só no último ano, a empresa teve um crescimento de 31%. Olha que já tem spoiler aqui na tela. Sim, nós estamos falando da Direcional Engenharia. Ela é a incorporadora que está brilhando os olhos no mercado e que estabeleceu um novo recorde, segundo Felipe Miranda. Isso porque em 2023, a empresa teve o lançamento de 15 novos projetos, que geraram R$ 4,9 bilhões para a companhia. Apesar de todos esses resultados serem do ano passado, o analista está confiante sobre os números da empresa Cora, em 2024. E a empresa ainda tem mais um atrativo de bônus, o pagamento de dividendos. Vou ler um trecho do relatório do Felipe, que fala sobre esse potencial de renda da Direcional. Considerando o potencial de novos incentivos ao setor e o atual momento de destaque da empresa, aliados a um valuation atraente, a expectativa de generosos dividendos para esse ano e a possibilidade de superar as expectativas de mercado, esses fatores configuram-se como um impulso significativo para o valor das ações. Como eu já falei, a Direcional está na principal carteira do Felipe Miranda em vários outros portfólios da Empiricus Research. Um deles é a lista das 10 melhores ações para investir ainda este mês. Ou seja, além da construtora, existem outras 9 ações que também estão no ponto certo de entrada para você comprar ainda este mês. E buscar lucros no curto prazo aliados a bons fundamentos. A Empiricus Research está disponibilizando de graça essa lista para todos os investidores interessados em uma carteira rentável. Então, se o seu foco é buscar lucros gordos na Bolsa, já sabe, clica no link que está na descrição deste vídeo e acesse agora mesmo a lista com as 10 melhores ações do mês. É totalmente gratuito. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.